E é de momento o sentimento que aflora Ouvi o beat, o que eu senti não é de agora Fora Temer, que teme e treme Vive não é o creme, mas tem um recheio Que nós adora Sabor amar do fardo firme Com o foco, segui Com o seu irmão, consegui Essa batalha vai ser louca Vai definir o último finalista Eu quero ver, eu quero ver Vai Thiago Meu Deus Essa é a história do Thiago O moleque é um otário Batalhou comigo, mas é vacilante Sabe que eu sou extraordinário Todo dia do seu calendário Vai perder porque eu sou otário Agora eu boto até no aumentativo Só que eu sou insistivo Acabo contigo, agora eu rimo com o ano Independente de tudo eu te ganho Até porque eu nem preciso pensar direito Na minha terminação Eu faço minha rima bem bacana Eu sei que você tá se encana Mas do mesmo jeito não desço do posto Quando aqui eu estou rimando Você sabe que eu tô te ganhando Essa é minha rima Pra ver se o Tati é a gosto Mano, eu venho e faço improvisada Rima que é boa Eu tô com a minha levada Até porque mano Eu não preciso de quebrada Por trinta segundos Eu achei que a batalha era de piada Aí, pelo amor de Deus Não é leque E você vai ver no truta Porque você não leva sério O rap é só brincadeira Rima de verdade Não tem nada Aí, pelo amor de Deus Qual que é da levada Você fez um com um E de novo um Você rima bem Se pá que não Mas eu tenho certeza Que é disso Rima boa mano E agora nessa fita Você vai pro hospício Porque eu faço improvisação Tranquilão Fazendo nessa sessão Porque esse cara No final das contas É um cuzão Você quer o seu final Hoje é daqui pra um caixão Até amanhã Igual deu Barulho pras rimas do Doveita Barulho pras rimas do Tiago 1x0 o Tiago Mas aí família Vamos gritar mais alto Porra, tá fraco mano Vai Tiago, caralho Mano, eu vou chorar Aí, recomeça irmãozinho Vamos virar na vibe do beat Vamos aí tio, sem maldade Quando virar todo mundo Com a mão pra cima No bagulho Ei, ei, ei O bagulho que é foda né mano Eu mando, eu não sou freguês É muita vibe Pra suas gracinha não tem vez Porque agora o bagulho é sério E cê vai vendo mano Que o meu freestyle é um ministério Da saúde Só que eu tiro a sua E cê vai vendo truta Que agora não manda bem nessa rua Porque mano, isso não é verdade A sua saúde tá igual Dos postinhos da cidade Péssima Está baixa Por isso não encaixa E cê vai vendo mano Que eu entro com a caixa Só que Cê vem sequela Eu bato com a caixa As ideias eu exponho pra fora dela Mas calma que esse cara é um bosta Eu só não exponho ideia Porque hoje você também vai Fratura exposta É uma questão de pensar Minhas rimas não são piada Mas ela te oprime Entretenimento Foi o rap que fez Pra tirar os menor do crime Não sabe o que vai estudar Brug 73 Rima gangsters e piadas Assim o hip hop se fez Quando você estudar Você vem falar comigo Enquanto isso Eu nem te levo como inimigo Até porque Só fala ladainha Cê vai me levar pro caixão Olha pro santa mãe Te levo pra caixinha Só isso Quem precisa Vai do mesmo jeito Eu Tira com sorriso Cê sabe que é bem assim Na rima eu não minto Nem precisa de saúde Eu só conto com instinto Terceiro 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 Diz que eu gosto Caralho Aí família Pode ir par Então é isso Para o ímpar aí Pra ver que vai começar Bate em volta Sinistrão Tiago começa No moço ou voz Eu quero ver Eu quero ver Tranquilidade é piadista que cê falou aqui Só que infelizmente mano Cê não faz o free Eu já te mando até pra outro ski Piada Então por que que tiririca Não é MC Você é um bosta Ele é governante Faz bastante proposta Sabe que sozinho é toda errada E na verdade Até quando cê rima sério Eu acho que é piada É isso que eu te falo Até porque a rima boa É até o gargalo Você é igual a ele Entende MC Faz muita proposta Só não é homem na hora de cumprir Noventa denuncia Não só eu que eu faço Existe burocracia Sabe que você é baba ovo Eu dou a proposta Mas ela se precisa Se aceita pelo povo Não se chama burocracia rapá Isso se chama Tiago E eu tô aqui pra te parar Então Cê tá entendendo qual que é Porque você tem ta ideia Só que você é mané Então demorou o PMDB Que tá pra parar As propostas faz o povo se fuder Então olha só Noventa te acaba na cidade Parar com os projetos bons Isso é sua representatividade Não cê não entendeu levada Não paro com o projeto bom Eu só paro com as suas piadas Entende que cê é vagabundo Eu paro só se uma bosta Mas ideia boa eu dou pra todo mundo Minhas piadas Você acha que ela é sem graça Sem graça nenhuma Então pode me chamar de desgraça Até porque minha rima é boa Mas quando eu tô na batalha Eu sou a desgraça em pessoa Palmas pra essa batalha cara Independente mano O bagulho foi de alto nível Não dá nem pra saber mano Então Vamos votar pra quem cês acharam Que massacrou mais Barulho pras rimas do Diego Barulho pras rimas do Noventa Noventa é o segundo finalista da noite